Música As margens do Guaíba obras para revitalizar um dos maiores cartões postais de Porto Alegre. Elas começaram na última sexta-feira e agora a usina do gasômetro está assim, cercada por Tapume. Vai haver um espaço com o Teatro Elis Regina, que é um teatro em formato de arena para praticamente 300 pessoas. Nós teremos um cinema totalmente revitalizado, teremos um restaurante panorâmico no segundo andar, com cafés. A usina também vai ganhar acessibilidade e plano de prevenção contra incêndios. É a maior intervenção nos mais de 90 anos do prédio, fechado desde o final de 2017 devido a problemas estruturais. O investimento de 11 milhões e meio de reais vem do Banco de Desenvolvimento da América Latina e da Prefeitura. A ideia é criar um espaço cultural multiuso capaz de atrair tanto os porto-alegrenses como os turistas. E para evitar despesas com manutenção, a Prefeitura planeja abrir a usina para operações comerciais que a tornem economicamente sustentável. Nós vamos ter cafés, restaurantes, o objetivo é que a gente conceda isso, faça uma parceria com a iniciativa privada, para que ela mesmo possa explorar esse importante equipamento através de exposições, trazer muitas questões, tornar, quem sabe, um hub de inovação e principalmente ser um local onde a gente consiga realmente vender Porto Alegre para os turistas, para os empresários, os empreendedores que queiram investir na capital. As obras da usina do gasômetro devem ser entregues em 14 meses. Nesta quarta-feira, o tempo muda com o avanço de uma frente fria que traz chuva para todo o território gaúcho. Na metade sul, a instabilidade marca presença desde as primeiras horas desta manhã. Já na metade norte, o dia começou com o céu aberto, mas o cenário se altera a partir da tarde. Para todas as áreas estão previstas pancadas intensas acompanhadas de descargas elétricas e vento forte. E mesmo com a instabilidade, a temperatura permanece elevada em grande parte dos municípios. Porto Alegre terá calor e instabilidade no final do dia. Os termômetros marcam entre 24 e 34 graus. Em Frederico Westphalen, no norte do estado, a mínima foi de 21 e a máxima chega aos 32. No centro, em Santa Maria, a temperatura varia entre 24 e 34 graus. Começou a funcionar nesta quarta-feira o site para que os proprietários de veículos peçam restituição de valores pagos a mais pelo Seguro DPVAT 2020. Conforme a seguradora líder, mais de 1 milhão e 900 mil veículos em todo o Brasil estão aptos a receber o pagamento da restituição. No Rio Grande do Sul, mais de 200 mil proprietários devem receber de volta o que foi pago a mais. O prazo para fazer a sua licitação é até o final do exercício de 2020. A restituição foi anunciada na semana passada após o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ter voltado atrás e acolhido o pedido do governo, reduzindo os valores do DPVAT. A imagem que aparece na sua tela foi registrada por uma câmera de monitoramento em uma loja na zona norte de Porto Alegre em março do ano passado. O proprietário do estabelecimento abre o smartphone já danificado e em poucos segundos a explosão acontece. O funcionário da loja e a cliente que estão no local levam um susto. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas a situação poderia ter sido muito pior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das formas de prevenir acidentes deste tipo é ter cuidado na hora de comprar um aparelho celular ou eletrodoméstico e verificar se o mesmo possui o selo de certificação para a segurança. Todo e qualquer equipamento que é vendido no Brasil tem que ter a certificação do Inmetro. E os equipamentos, vamos pontualmente falar de celulares, smartphones, ele tem que ter o selo da Anatel, que é o selo de certificação de garantia que o equipamento passou pelas testagens mínimas de segurança para poder ser vendido no mercado. Carregadores, tem alguns que são diversos tipos de carregadores com diversos conectores ali e tal. Se não tem o selo do Inmetro, se não é certificado, não é indicado de forma alguma que seja utilizado. Equipamentos certificados e homologados pela Anatel e Inmetro. Em todo o Brasil, 23 pessoas morreram em acidentes ligados a carregadores de celular em 2018. Os dados são da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel. Principalmente pela falta de manutenção na rede elétrica como um todo. O importante é fazer uma verificação periódica nas instalações elétricas da residência como um todo. Não só pontualmente a tomada está bacana, mas às vezes a fiação que chega até a tomada está deteriorada, talvez tenha algum rompimento ou desencapado, a sua capa de proteção está raspada, está esfolada, algum animal pode ter roído e tal. E pontualmente carregadores de equipamentos eletrônicos, celulares, notebooks e tal. A permanência é em tempo excessivo, uma vez que todo equipamento, quando está na tomada ali, ele tem um transformador, uma placa ali, que ele acaba aquecendo. E esse aquecimento pode, porventura, romper algum isolamento interno dentro do carregador e ele vir a fechar um, ter um curto, uma sobrecarga e iniciar um princípio de incêndio. Tanto no carregador em si, quanto no equipamento que está sendo carregado. Da mesma forma que utilizar equipamentos, a exemplo, notebooks, equipamentos eletrônicos que tenham algum sistema de refrigeração, coolers, em cima de mesas ou camas, tecidos, o qual impeça a circulação de ar, que também vai superaquecer o equipamento. Quem nunca colocou o celular carregado na tomada e só tirou depois de acordar? É, este fato pode acontecer um superaquecimento, principalmente aquela pessoa que fica mexendo no smartphone enquanto ele está carregando. Este fato tem preocupado e causa uma bomba relógio no aparelho. Por vezes o pessoal tem o hábito de colocar o celular na tomada e deitar e dormir. Isso não, de forma alguma. Carrega o celular, desconecta da tomada e deixa ele desconectar da tomada. Da mesma forma, todo e qualquer equipamento eletrônico que está na tomada, ele está sofrendo uma carga. Carga elétrica está entrando para aquele equipamento e ele pode, com o tempo, deteriorar, com o passar dos anos da utilização, sofrer alguma deterioração e, porventura, um curto-circuito. Então, todo e qualquer equipamento que não está sendo utilizado, que não tenha necessidade de estar sendo utilizado, forno elétrico, micro-ondas, todo e qualquer equipamento, televisores, ah, não está sendo utilizado, puxa ele da tomada, desliga ele da tomada.